olá tudo bem recriando seu passado sabe como é que se treina o elefante pega uma corda amarra um elefante amarra uma árvore ele tenta sair não consegue tenta sair não consegue tenta sair não consegue ele desiste esconder bebê aí ele cresce pensando que está amarrado uma árvore quando já é adulto o palhaço amarra uma corda nele amarra na perna do tamburete da cadeira lá ele continua pensando que está amarrado uma árvore nós podemos fazer a mesma coisa com pulgas você coloca pulga dentro um jarro fecho jarro a pulga não gosta de ficar dentro do jarro lá pula porta pula volta ela bate na tampa do jarro até que ela começa a se machucar ela começa a pular um pouquinho mais baixo depois que está fazendo isso você vai lá e tira a tampa do jarro ela nunca mais pula fora do jarro não está acreditando faça experiência em casa você não precisa fazer experiência em casa só lá no espelho quantas coisas que você codificou na infância que você continua carregando com você são totalmente obsoletas o que nós vamos fazer agora é avaliar o que nós precisamos modificar dessa codificação nós somos animais linguísticos linguagem nos diferencia dos outros seres nos faz humanos nós temos dois tipos de linguagem nós temos uma linguagem que gera ação em uma linguagem que não gera ação se eu disser para você a temperatura dessa sala está quente mudou alguma coisa no universo absolutamente nada temperatura continua mesmo na verdade são a linguagem que não gera ação agora se você estivesse aqui eu dissesse para você segura essa caneta por favor e você segurasse a caneta teria passado a minha mão para a sua que aconteceu aconteceu uma ação essa linguagem solicitação gerou uma ação você quer ver uma outra linguagem que gera ação declaração se você vai operante o juiz homem e mulher e juiz diz eu declaro vocês marido e mulher e cinco segundos depois que ele acabou de dizer isso você levanta a mão e disse seu juiz eu não quero me casar mais só que ele vai dizer pra você agora é muito tarde agora tem que se divorciar porque eu já declarei eu já criei uma realidade jurídica na sua vida através de uma declaração então vamos analisar isso mais cuidadosamente imagina se ao invés do juiz se fosse o seu vizinho que é bancário e pedisse ele para lhe casar você acha que ficaria válido claro que não ele não tem autonomia não tem autoridade para declarar marido e mulher na verdade então você tem uma declaração você tem que ter autoridade segundo tem que acontecer no aqui e agora o juiz não disse eu declaro que vocês serão marido e mulher o juiz diz eu declaro que vocês são e terceiro tem que ser positivo ou seja o juiz não declara eu declaro que vocês não são mais solteiros isso não é declaração a declaração é no positivo é no aqui e agora e alguém que tem autoridade agora eu me pergunto quem tem mais autoridade se você 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 tinha cinco anos de idade não seu pai sua mãe seus irmãos mais velhos será quem mas hoje ninguém tem mais autoridade sobre você do que você então você tem a possibilidade de recriar você linguisticamente esta é a verdade e como é que você recria você linguisticamente declarando eu declaro que sou inteligente ser fazer ter pessoas pensam que ao contrário se eu tivesse inteligência não eu declaro ser inteligente eu passo a fazer o que gente inteligente faz eu passo a ter inteligência eu declaro ser próspero eu passo a fazer o que a gente próximo faz eu passo a ter prosperidade por isso que o ser vem antes do peso que se você tiver o ter sem ser não pertence a você eu declaro se a força criadora na minha vida significa que ocorrer de bom e tudo que ocorrer de ruim eu sou responsável eu declaro ser saudável fisicamente mentalmente emocionalmente espiritualmente eu declaro ser sincero para comigo mesmo eu declaro ser livre significa que eu sou livre você é livre eu tenho direito de pensar o que eu quiser você tem o direito de pensar o que você quiser a medida que você vai fazendo isto você vai mudando a cibernética do seu cérebro o seu cérebro trabalha ciberneticamente cibernética é a disciplina que estuda sistemas autônomos se eu coloco um ar condicionado num salão uma sala e coloca um termostato no ar condicionado dessa sala e coloca uma temperatura 21 graus celsius eu coloquei inteligência numa máquina sabe porque o ar condicionado dessa sala vai ligar e desligar independente da minha presença física sabia disso independente da minha presença física porque agora ele vai usar a temperatura da sala como retroalimentação nós também temos os nossos termostatos você tem um termostato para dinheiro é como se tivesse escrito em letra invisível na sua testa quanto você vale por ano é isso que está ganhando você tem um termostato para a saúde você tem um termostato para relacionamentos e você pode modificar esse termostato através da linguagem e através da visualização se você visualiza e sabe visualizar com nitidez se você sabe visualizar a cores isso tem um impacto enorme nesse termostato deixa eu contar pra você uma história com relação a termostato é uma vez um indivíduo que era um corretor de imóveis o melhor corretor de imóveis que você poderia encontrar ele só ganhava 30 mil dólares por ano nos estados unidos não é muita coisa um dia foi hipnotizado durante a sessão hipnótica descobriu se coletinha sete anos de idade o pai dele tinha morrido ea companhia para qual o pai trabalhava tinha dado uma cerimônia e tinha convidado ele a mãe e tinha havido um discurso de quanto o pai dele tinha sido honesto trabalhador dedicado etc 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 e foi dado à mãe um envelope que era o seguro de vida do pai que ela abriu o envelope tirou o cheque 30 mil dólares e ele com sete anos de idade olhou e concluiu um indivíduo honesto trabalhador dedicado a vale 30 mil dólares por ano ele concluiu trazido de volta da sessão hipnótica e trabalhado com essa tecnologia que estou trabalhando com você aqui agora nesse vídeo esse indivíduo na semana seguinte dobrou que ele ganhava na semana seguinte triplicou na semana seguinte quadruplicou um ano depois ele ganhava um milhão de dólares por ano fazendo o que ele sempre soube fazer levantando a mesma hora que sempre levantou indo dormir a mesma hora que sempre foi dormir sabe o que mudou o termostato dele essa é a diferença que faz a diferença é essa mudança de termostato isso é que é importante essa mudança isso que nós estamos fazendo aqui o william james foi que eu considerado o pai da psicologia moderna ele foi um filósofo psicólogo professor da universidade de harvard ele tem uma frase famosa que é o seguinte o passarinho não canta porque está feliz ele está feliz porque canta porque uma vez foi perguntado ao doutor james doutor james na sua opinião qual foi a descoberta mais importante no campo do desenvolvimento humano nos últimos 100 anos ele disse na minha opinião foi que antes pensava que pra você fazer você tinha que sentir primeiro agora nós sabemos que o contrário também é verdadeiro você começa a agir e o sentimento aparece então não fique esperando que o sentimento apareça para você começar a executar começa a executar que o seu termostato vai mudar você começa a modificar isso e um termostato modifica e com isso você recria o seu passado tchau eu não sei